Por esse nosso porto, por essa nossa Bahia, entraram todos os povos que colonizaram, que ocuparam o Brasil, principalmente os povos vindo de África. Então hoje é uma festa muito importante de respeito a manifestações de fé, de integração entre todas as religiões. Então hoje é um dia de celebrar de verdade, agradecer as bênçãos que o Imanjá tem dado para a nossa terra e para a sua gente. A procissão de Santos é oficial da cidade e principalmente oficial do estado de São Paulo no calendário turístico. A procissão de Imanjá de Santos, além de termos a procissão terrestre, temos a marítima, que é a única. A nossa saudosa, a nossa querida e linda e maravilhosa Imanjá, que ela já é bem-nadeada todo final de ano, no dia 31 de dezembro, por todos os brasileiros. Vestem branco, jogam flores no mar e rompem o ano novo na praia. Se inscreva no canal e atingir para a sua mãe, na próxima. Saia da Cic churches, atingir para a sua mãe, que ela já é bem-nadeada toda realmente. Ura!